E aí mano, se você tá aí, obrigado por vir né, porque provavelmente esse vídeo vai pegar bem menos visualização do que o normal, porque eu passei muito tempo sem postar vídeo, então não é tempo não, mas é o tempo de perder parte do público, porque a maioria esquece de um canal pequeno quando ele para de postar vídeo por um tempo. E eu tô aqui pra dar alguns avisos pra você que veio ver esse vídeo né, e gosta do meu canal, é bem difícil mas pode existir alguém que goste, e eu tô aqui pra dar alguns avisos como eu disse antes, e bora logo pro vídeo. E mano, primeiramente queria avisar que eu tô sem ideias de vídeo, então se você souber alguma pode comentar né, por isso que eu tô sem postar vídeo, e eu não quero virar um canal de highlight, porque se o Free Fire por algum acaso acabar, eu não vou ser bom em outro jogo pra acabar postando highlight desse jogo, então é isso né. Mas mano, eu não sei se vai acontecer mesmo, mas provavelmente vai acontecer né, que a frequência de vídeo do canal vai diminuir mais ainda provavelmente, porque... Ou porque é causa pessoa, então não vou dizer muito não, mas vai diminuir, e eu posso acabar sem postar vídeo por mais de uma semana, então se eu acabar sem postar vídeo... É, você já sabe o porquê né, porque eu já avisei aqui, então... Bora logo pra próxima... Próximo aviso. Mano, eu comprei um headset novo, pra... Pra melhorar o áudio do canal, mas o adaptador dele ainda não chegou, então por isso que eu não tô podendo usar ele, e... Ourodras, eu vou postar um vídeo aí, mostrando ele, a caixa dele, essas coisas... Mas, é isso né. Então mano, mais um vídeo curto, como sempre, é... Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ou provavelmente não né, que foi só uns avisinhos mesmo... E... É isso né, obrigado por ver, obrigado por vir aqui, ver até o final... Essas coisas tudo e... Não lhe dê de vídeo aí véi, tô precisando... Falou galera, desculpa aí pelo grito, não sei se foi grito... Ah mano, e não liga pra gameplay de fundo, que eu peguei qualquer um aí de novo... E... E é isso né, falou... Tchau...